O crime aconteceu no pátio desta unidade básica de saúde na Moca, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, Sandra Pereira de Souza, de 51 anos, chegava para trabalhar no programa de assistência social ao idoso, quando foi atacada pelo ex-companheiro Otávio Cavalcante, de 60 anos. Ela levou vários tiros pelo corpo e no rosto. Os vizinhos ouviram os disparos. Eu vi uma sequência de tiros, mas um atrás do outro. E aí minha esposa, não, mas é fogo. Falei, não, mas é tiro. Quando eu abri a janela eu vi a pessoa saindo fora, dando tiro, pá, pá, pá. E eu vi a pessoa caindo, mas ele não viu, porque falaram que ele tomou um tiro e se matou. Foi por causa das telhas, acho, né? Que não deu para ver, mas a pessoa caiu. Mas você viu a correria? Vi. Foram muitos tiros? Foram, acho que, seis tiros consecutivos. Daterna, a mulher, chegou aqui na UBS por volta das sete e meia da manhã. Ela veio de carona e desceu bem aqui, no portão. Só que o atirador já estava esperando por ela. Eles começaram uma rápida discussão. Ela não deu muita bola e foi entrando. Só que ele foi atrás e imediatamente começou os disparos. Matou a mulher e depois ele se matou. E o marido queria pegar um atendente também. Um atrás do outro. Eu falei, meu Deus, porque eu nunca vi nessa rua, né? Porque é tranquilo aqui, né? Então, eu fiquei assim. Até agora eu estou meio, assim, tremor. Eu até vou na farmácia comprar um negócio lá. Estou assustado? Fiquei assustado. Os tiros acertaram o peito, braço e a cabeça da vítima. Quando o atirador percebeu que a ex-companheira estava morta, atirou contra a própria cabeça. Funcionários da UBS tentaram ajudar os dois, mas eles morreram na hora. Esta foi a arma usada pelo atirador. Um revólver calibre .38, ainda com munição, quando foi apreendido. Agora a polícia vai investigar os motivos que levaram o ex-companheiro de Sandra a cometer os crimes.